José Maier, aposentado das telas, o ator desfruta da vida na serra. Olá, queridos inscritos! Temos uma notícia especial para compartilhar com vocês hoje. Vamos falar sobre o querido ator José Maier, que se afastou da vida artística em 2016. Desde então, ele tem desfrutado de uma vida tranquila e feliz em sua propriedade na serra, rodeado pela família e amigos. Maier decidiu dedicar seu tempo ao que realmente importa, aproveitar cada momento com seus entes queridos. Ele está especialmente feliz em passar tempo com seu neto, filho de sua filha Júlia, que também é atriz. A família é uma prioridade para José Maier, e ele valoriza cada instante ao lado daqueles que ama. Relembrando sua carreira brilhante, José Maier iniciou sua jornada nas telas atuando em um dos episódios da série Carga Pesada. Desde então, ele conquistou o coração do público e protagonizou grandes novelas, como Presença de Anitta, Laços de Família, A Favorita, e Senhora do Destino. Seu talento e carisma inegáveis cativaram gerações de telespectadores ao longo dos anos. Embora tenha deixado para trás a agitação dos sets de filmagem, José Maier está em paz consigo ou mesmo. Ele se orgulha de sua carreira e dos momentos inesquecíveis que compartilhou com colegas de trabalho e fãs. Agora, desfrutando de uma merecida pausa. Ele encontra felicidade em cada amanhecer e nas pequenas coisas da vida. Nossos melhores votos vão para José Maier, desejando-lhe saúde, alegria e serenidade em sua jornada pessoal. Que sua nova fase seja repleta de momentos memoráveis ao lado da família e amigos. Agradecemos a ele por tantos anos de entretenimento e esperamos que seu legado continue vivo na memória de todos. É isso, pessoal! Agradecemos por nos acompanharem nessa notícia especial sobre José Maier. Deixem seus comentários e compartilhem essa mensagem de carinho com todos que admiram esse talentoso ator. Até a próxima! E lembrem-se sempre de valorizar as coisas mais importantes da vida. Um abraço!